Não quero ser mais um que foge disso, num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, o episódio de hoje traz duas profissões que trabalham a convivência do homem com a natureza. Ciências Biológicas e Ecologia e Análise Ambiental. O Faz o Que levou profissionais destas áreas para responder perguntas dos estudantes de uma escola de ensino médio. Veja como foi esse bate-papo. Estamos aqui no CEP José Carlos de Almeida para mais um Falaíro. O bate-papo de hoje é sobre ciências biológicas, ecologia e análise ambiental. Eu sou Rafael Loyola, sou professor do Departamento de Ecologia da UFG. Sou biólogo de formação, vim de Minas Gerais para cá, me formei em Biologia lá na UFMG. Depois fiz mestrado em Ecologia e Conservação, fiz doutorado em Ecologia em São Paulo, na Unicamp. E em 2009 eu vim para a UFG para esse Departamento de Ecologia. Meu nome é Ana Paula Marçal Inocêncio, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás. Eu já trabalhei em Colégio Municipal, uma época recente, como substituta. E atualmente eu sou professora concursada no estado de Goiás. Meu nome é Pablini e eu quero fazer a pergunta para os dois. Quando vocês estavam na faculdade, quando vocês escolheram fazer esse curso, vocês pensaram como seria o mercado de trabalho, quanto vocês ganhariam, e se vocês teriam uma reputação boa na faculdade de vocês? Quando eu escolhi fazer o curso de Ciências Biológicas, eu já sabia que a área de licenciatura não era bem remunerada, apesar de não ser uma área muito respeitada, infelizmente, ainda no nosso país, mas eu sempre quis fazer isso, independente de quanto eu fosse ganhar pela profissão. Estranho, sou estranho para vocês ouvirem isso, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta e faz bem feito, a gente vai ser o melhor naquilo que nós escolhemos e, consequentemente, você acaba sendo remunerado por aquilo. Então, por isso, eu não me preocupei com o salário inicialmente. Quando eu resolvi que eu queria fazer Biologia, eu sabia que eu podia ser professor, como a Ana é, sabia que eu podia trabalhar na universidade e sabia que era uma coisa que eu queria quando eu entrei na universidade, que eu podia trabalhar com a natureza. Então, eu tinha uma vontade muito grande, por exemplo, de trabalhar no Projeto Tamar, que é um projeto famoso no Brasil que protege tartarugas marinhas. E isso, para mim, era uma coisa legal de fazer e eu estava muito afim de trabalhar com essas coisas. Não tinha muita noção de quanto que eu ganharia, nem quanto que era o salário em cada uma dessas áreas. A única coisa que eu sabia é que, certamente, eu ia ter um emprego. Então, eu não tinha muita preocupação naquele momento do qual que seria o meu salário final, não. Para quem deseja se graduar em Ciências Biológicas, pode optar por bacharelado ou licenciatura. O FG oferece essas duas habilitações nas cidades de Goiânia, Catalão e Jatai. Aqui na capital, conversamos com os coordenadores das duas modalidades. Confira! O curso de Ciências Biológicas, ele forma o profissional bacharel para atuar no mercado de trabalho, tanto nas três grandes vertentes, ou seja, a biodiversidade e meio ambiente, a saúde e também a biotecnologia. Dentro desse nosso curso, nós formamos um profissional generalista, que pode trilhar por uma dessas três grandes áreas. Entre bacharelado e licenciatura existem diferenças, existem as disciplinas comuns. Ou seja, nas áreas de zoologia, na área de botânica e na área de ecologia. Essas três grandes áreas contemplam disciplinas, que são chamadas disciplinas básicas do eixo temático e também disciplinas mais aplicadas. O bacharelado vai atuar na área da pesquisa, enquanto que o licenciado tem essas duas possibilidades, de entrar para a pesquisa, fazendo a pesquisa na botânica, na genética, na zoologia ou outra opção que ele quiser, e entrando especificamente na formação de professor. Então ele vai entrar na área do ensino de Ciências ou de Biologia, como ele escolher, ou ainda seguir a carreira acadêmica, fazendo mestrado nessa área e doutorado também, podendo vir atuar como professor em um ensino superior. Seja no bacharelado ou na licenciatura, as Ciências Biológicas oferecem um vasto mercado de trabalho. Quem já atua na área, conta um pouco sobre a rotina profissional. Meu cargo é analista e obras em urbanismo. Então, eu sou técnico, biólogo do Parque Zoológico de Goiânia. Meu dever é sempre estar em observação com a minha área, o meu setor de animais. Nesse momento, o meu setor de observação estende às aves. Meu segundo dever também aqui é estender ao enriquecimento ambiental. E esse enriquecimento ambiental vem para trabalhar com os recintos, os troncos específicos para cada animal, o diâmetro. Então a gente calcula isso. E a gente observa também um paisagismo específico para aquele animal que precisa de uma determinada área. Então a gente faz esse desenho antes e projeta, com a ajuda dos tratadores e funcionários zoológicos, a gente aplica isso, constrói um recinto, vamos dizer. Depois disso, nós temos o enriquecimento físico, que é deixar o animal em atividade física. A terceira vem anual, um período, que é a reprodução. Um biólogo aqui no estado de Goiás, ele tem uma grande oportunidade de trabalhar em campo e também em pesquisas. A ecologia, próximo aí também a micro-organismos, até mesmo em laboratórios atuando. Então a tecnologia cada vez mais favorece a implantação desses cursos e até o avanço deles. Vamos para um breve intervalo, já já voltamos com mais Faz o Que? Tua cara do pai